Respostas de Deus André Luiz Eis algumas das respostas de Deus nos fundamentos da vida, através da misericórdia perfeita. O bem ao mal, amor ao ódio, luz às trevas, equilíbrio à perturbação, socorro à necessidade, trabalho à inércia. Alegria à tristeza, esquecimento às ofensas, coragem ao desânimo, fé à descrença, paz à discórdia. Renovação ao desgaste, esperança ao desalento, recomeço ao fracasso, consolo ao sofrimento, justiça a crueldade, reparação aos erros, conhecimento à ignorância, benção à maldição, amparo ao desvalimento, Verdade à ilusão, silêncio aos agravos, companhia à solidão, Remédio à enfermidade e sempre mais vida aos processos da morte. Efetivamente, podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado, Mas, pelas respostas de Deus, no campo da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto